No início de certo ano, um estacionamento oferecia 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo, cobrança por hora. Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser dois terços. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi. Show de bola, queridos, inicialmente nós temos que o estacionamento oferecia 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo. Isso, portanto, antes, temos para aluguel 120 vagas e para o sistema rotativo, nós temos 200 vagas. O total de vagas antes, a gente tinha 120 com 200, nós temos 320 vagas. Depois, temos uma nova situação, nós temos o seguinte, após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas. Então, nós temos um novo total de vagas, 320 com 160, nós vamos ter agora 480. 480 é o novo total, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser dois terços. Então, nós temos o seguinte, aluguel e rotativo. Se aluguel e rotativo, essa razão passou a ser dois terços, se eu disser que aluguel agora é 2K e rotativo é 3K, pegando 2K por 3K, cancela, cancela o K, nós temos a razão dois terços, concorda comigo? Somando aluguel e rotativo, o total de vagas nós vamos ter 480. Então, vamos colocar isso em uma equação, daí descobrimos o valor de K. Agora, queridos, 2K mais 3K, nós temos 5K igual a 480. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Fazendo 480 dividido por 5, nós temos 96. Vamos calcular a quantidade de vagas rotativas. Nós vamos ter 3 vezes o K, que é 96. Fazendo 3 vezes 96, nós vamos ter 18 com 270, 288. Qual é o número de vagas rotativas na ampliação? Muito cuidado, né? Ora, se antes a gente tinha 200 vagas e agora nós temos 288 vagas, então, nós temos 88 vagas a mais, né? Só fazer 288 menos 200. Isso resulta em 88. Portanto, a nossa resposta alternativa E de exata. 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 Exata.